O Estatuto Político-Administrativo da Vila Mineira de Cafunfo e os fatores que incitam de forma recorrente confrontos entre a população e as autoridades, estiveram em análise esta terça e quarta-feira na província angolana da Lunda Norte. O Centro de Estudos para a Boa Governação, o FOLO, juntou os intervenientes do incidente ocorrido no dia 30 de janeiro que culminou com a morte de pelo menos seis pessoas. As riquezas de Angola servem para satisfazer as necessidades financeiras do Estado, e outras entidades públicas, assegurar a realização da política econômica e social do Estado e proceder a uma justa repartição dos rendimentos e da riqueza nacional. O Estado atual de desenvolvimento socioeconômico da província da Lunda Norte não pode ser dissociado do contexto nacional. A maior autoridade tradicional da região disse que a exploração diamantifra representa para a população local a destruição das suas aldeias de lavras e o desvio de rios sem qualquer respeito pelo meio ambiente. Queremos uma mudança através do diálogo. É esse diálogo rumo à riqueza dos diamantes, acessível a toda a população que aqui propõe hoje. Lanço o desafio às autoridades do Estado, às companhias de diamantes, a toda a comunidade das londas para desenhar um novo modelo de desenvolvimento local. Rafael Marques, promotor das jornadas sobre cidadania e segurança que decorreram na Vila Mineira de Cafunfo, é de opinião que uma definição político-administrativa promoveria o diálogo construtivo entre a população e o governo local. Cafunfo tem mais de 175 mil habitantes e não tem uma definição político-administrativa. Não é bairro, não é distrito, não é comuna, não é município. E como tal, a principal instituição do Estado nesta localidade é a esquadra policial, que tem muito poucos efetivos e por conta disso, qualquer situação que ocorra aqui em Cafunfo é da responsabilidade primária da Polícia Nacional e não deve ser assim. É daqui que são extraídos anualmente cerca de 8 milhões de quilates de diamantes por ano que fazem de Angola um dos maiores exploradores de diamantes a nível mundial, números que, segundo as autoridades tradicionais e sociedade civil, não se refletem na melhoria das condições de vida da população local.